Eu estou sentindo uma treta! Agora já foi já! O trabalho que dá para manobrar esse bar, tem que voltar, as ideias! Nasça aí! Estão tomando já! Oh! Tem um Viper aqui! Oh Jonda, meu amigão! Vamos conversar! Chega aí! O que dizer do Jonda que eu mal conheço e já considero pacas? Foda! Tem um barco! Quando você tem barco não precisa de L não! Destrói! Destrói aquele L para mim! Está me atacando! Demorou! Nossa, mano! Está lotado aqui, mano! Olha! Doze de novo, mano! Vai ver! Ah! Onde que você viu? Então... Doze de novo! Doze mil com doze seus! Hmm! Tem que ser velho! Mano! Vem que é um cara do meu time! Tem um cara do meu time, hein! Vem que ele tá amando! Mãe! É andando até agora no lateral da vizinha. Ah! Tem que ser que a internet está mais! Acai, subjetivo Isso foi mim cara, não é espalha e aí Eu vou te arrepender Eu não quero te ver Você está matando Eu estou fazendo Tudinho Oh Vemos que o Drone Drone tem 36 anos Já tem 26 pessoas Aí sim cara Eu já estou jogando então Mas ninguém vai querer Vamos dar uma super boa localização pô esse jones é meio psicopata o arcanjo lá no bf3 tudo ele era servidor do servidor do fbr eu tô sim tudo pra ele não vai invadir o servidor do fbr o fbr aqui é alfa mas o alfa não gosta de brigas é de boa demais ele não é bom de nós que panelinha o clã deus e ai caramba é nóis é nóis é nóis o cara nem senta pra nada sei lá está a escada aqui ela tá atrás de mim e lá na torre lá da torre lá da torre de igreja lá da torre junto ó todo de igreja eu vou ter que ser viu né mas errou feio acertou 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 ele tá me atirando porra vai matar a minha tv 14 polegadas rapaz ele nasce aqui né é uma velha que parou vai de novo boda 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 otário me show bem oi é daí sim rapaz roubar aquilo de um ao cifador de pepeca entrou agora pensei mostra quem tem quem entra de amigo achei só marcar a opção lá por você vai lá em configuração e marca opção de todos os amigos online é melhor tomar e pg isso sim é estante está acostumado com o marco perdidão se sabe onde que é direito e aí o caso carinha mantém mantém não teve não se passou tá cheio aqui tá cheio nessa casa e ó tem mais de ter mais de outra casa de lá também tenta te falar que tem tinha dois matou né então deixa eu embora então 30 de tv 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 no narco do céu olha aí o que eu falei que não tinha sabia vou meu filho é não tem ninguém neto não só para poder dar a volta e matar eu fiquei sem bala tudo matei eu gastei no l acho que derrubou o l eu errei a igra vem de trás pô a palavra não se fudendo eu tô tossindo sem parar no meu lugar o cada eu bebo sim eu vou bebendo eu bebo sim eu vou bebendo mas não mais dois ainda o bicho cagão e aí o bicho cê bato cê bato cê bato cê bato a casa de entrar dentro tem mais que mais mas eu não tenho não é Cadê Sniper, é? Daqui, dá que tenta! Minha bala acabou bem na hora, voltou já, carregou. Valeu! Valeu! Era o cara da igra, rapaz, não veio ele pôndo pra cima, não? Tô te falando, eu tô de zoom uma vez melhor que você. Ei, não. O L, é o L. Não é o L não, é a igra mesmo. Acertei, rapaz, acertei ele, teve mais mítico. Ai, eu matei, eu escrevi bem que a gente tem que me salvar. Ah, não, véi, não, 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 não. Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu, cara. Vai se fuder. Não, 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 não. Eu tava salvando meu TV, com certeza, que foi bonito, né? Ah, não, cara. Nossa, vai de ontem. Nossa, velho mesmo, não pode não. Nossa, velho. O chefe bati lá dentro, bateu aqui fora, cara. Valvergonha, humilhação. Você nem sabe quem aqui é lá dentro, né? Eu já tinha no BF3, olha os caras ali. Ah, os caras ali. Olha os caras ali, John. Vamos pegar eles, Frank, vamos pegar eles, 4 caras, John, e eles tão mocosando. Nossa, velho. Eu só vou no aéreo, é igual aéreo Ele vinha, toma o fernando está online e não tendo vou falar que tá entrando lá eu bebo sim e vou bebendo aqui de uma volta volta e vai atacar o toal e tudo mais eu perdi os caras já o reddito aqui ó olá ai lá, tá ali atrás, nossa é um mesmo, nossa é foda, tem dois caras com a igreja antes, não matei ele, depois a igreja escondeu e o outro terminou o serviço cara, na boa, se você tentar afundar, eu vou sair do sol pra todo esse mapa bem loco é, me obrigue tá é, velho vai um pouco aí, tá fechado lá de esquerda ou direita, eu não sei puta que pariu, tem que subir aqui em cima, não tem como não tem nada aqui não pra abrir é do outro lado tá abri, tá abri, tá abri abri, abri vem, vem, vem vem, entra, entra tu vai não sei vamos dar uma olhada aqui depois vamos dar uma olhada aqui depois vai mata o cara aqui dentro e bota o meu filho do José bota lá dentro de novo e bota bota lá dentro de novo e bota ó, a jet ski aqui dentro eu acho é parceiro nosso olha o caralho pra nós ali o que esses caras estão fazendo aqui aqui tem um cara aqui ó olha tem um cara aqui pra gente subir tem caralho eu tô com ele eu tô com ele eu nunca vi ai lá o safado para a esquerda para a esquerda para a esquerda o caralho quase matei também ainda matei eu posso o game play todo incompleto no caso aqui dentro defende aqui dentro aqui aonde que você fala direito à esquerda é parceiro é parceiro tem na dentro boa a nossa tabu de mais ser verdade na parte mais fácil de cair Nossa, tá cheia aqui dentro, cara Ah, um barco lá, dois barcos, ó Tô com o Riga, cadê ele, cadê ele? Não é automático, não? Aí, John, tô aí, ó Ah, radar passivo, cara Nossa, que desviado, se eu acertar, você é mito Acertei, não Deu do lado, podia do lado, podia antes chegar Passou na santaria Aí largou, cara, nadou Matei ele, matei ele, deixa eu pegar o palco Aqui tá fechado Vai, vai Não, vai aqui, abre Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, bom dia Cara, agora tá cheio, velho, caramba, eu tô pegando a testa Ai, tô mais perdido, é tão louco, cara Pô, é para, desde lá É para que o vento fique na frente, tá Ai, a fumaça fica na frente, fica Tem ninguém, não Nós passamos tomando lá Não, porque o seu, o seu, o seu A sua parte é alta, nem é baixa É, na cantinha tem, vamos É, na cantinha tem, vamos Mete em bala, tô vendo, tô metendo em bala Toma, recorre, recorre Peguei, peguei Ih, fudeu, eu comecei para a frente, eu não vi para a frente, ai é lá Batei Tem mais um, tem mais um É, eu não vi RPG Ah, cata os amigos aqui dentro, cara Cata os amigos aqui dentro Eu tô vendo nada, tô Eu passei o portão Vamos lá, vamos lá, vamos lá.